Fala Nação Azul, estou aqui com muita felicidade para expressar minha gratidão a todos vocês pelo carinho, em especial ao Itaí, ao presidente Wagner, por estarem realizando o desejo do meu coração de conseguir voltar para minha casa. Eu tenho certeza que esse ano nós vamos comemorar muitos gols juntos, títulos importantes. Então quero aproveitar para desejar um Feliz Natal para todo mundo e não vejo a hora da minha apresentação. Que Deus abençoe todos e agora estamos mais juntos do que nunca.